Pode dizer. Uau, Ruben! Agora, dê o que tu quiseres. Aí, à frente direitos à esquerda, atrás dele... À esquerda? Isto está a pisca, né? Podes dançar, cantar... Vai em frente. Sempre em frente, sempre em frente. Podes apitar. Vai apitar aqui o pisca. Dá a bater o parque. E botas com o M5. Aqui está indo na curva, porque não pode subir. Pode se calar ou não? Pode se calar. Pode? Ah, isto está a se calar a ver ainda. Vou deitar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.